Agora é o seguinte, vamos lá pra Paranaíba, meu povo. Presta atenção, quem vem chegando com informações lá de Paranaíba é o nosso querido Jean, porque um comerciante infelizmente foi vítima de furtos e o bandido levou bebidas e uma caixa de som ainda. Deixa eu ver. Vamos, Jean! Olá, muito boa noite a você acompanhando o Pulseira de Prata. Boa noite, Rudinei! Olha, em Paranaíba compareceu a delegacia por volta das 12 horas e 15 minutos de ontem a vítima, um comerciante de 59 anos que teve uma surpresa nada agradável. A vítima informou que possui um estabelecimento comercial aqui no bairro Santo Antônio, precisamente na avenida Antônio Garcia de Freitas, sendo que ao chegar no local, na manhã de ontem deparou com a porta arrombada, constatando que foram furtados bebidas variadas, diversas bebidas foram levadas, além de perfumes e uma caixa de som. Segundo a vítima, o local não possui sistema de monitoramento. Após a descoberta dos fatos, ele procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Valeu, Jean, obrigado pelas suas informações. O povo não perdoa nada, né? Isso aí deve ser um Zé Ruela que invadiu, queria levar cachaça, queria dar uma bagunçada só para dar prejuízo para o comerciante. Ele é um vá. É um vá? É. É um vá? Silão. Vá silão. Eu ia falar que é um vá, vagabundo, mas tudo bem, também serve. É um vacilão, mas é o pessoal que diz. O povo não perdoa nada, é um vá. O povo não perdoa nada. Tchau.